Antes de começar esse vídeo eu quero avisar pra vocês pra ficar ligado no canal que vai sair mais vídeos de PUBG essa semana Provavelmente vai ser algum guia de arma, como os que eu já fiz E aí galerinha medonha, ficaram com saudade do Beatdown? Então galera, voltamos aqui nesse vídeo e vamos falar aí que o PUBG vai deixar a gente escolher os nossos mapas que a gente quer jogar E entre outras coisas muito interessantes aí que vão acontecer no futuro, vamos nessa! E aí, você é do tempo dessa música? Pra muitos que não sabem, essa era a música do Old Pub, do PUBG 1.0 aí quando o PUBG tinha acabado de ser lançado ainda em suas versões beta Essa era a sua música da tela de login Bom, e por que eu quis trazer a música da tela de login antiga? Primeiro pra vocês compararem com a música nova aí, que todo mundo conhece E aí, qual música você acha mais da hora? Eu trouxe isso nesse vídeo pra mostrar pra vocês a evolução do PUBG Tanto que hoje em dia você já tem emotes no PUBG, pra quem não sabe, emotes é algumas ações que você pode fazer dentro do jogo Como no Fortnite tem aquelas dancinhas no H1Z1, tinha os emotes também E esses emotes são nada mais nada menos que umas dancinhas, umas coisinhas que você faz dentro do jogo Pra mostrar pras outras pessoas alguma reação, alguma coisa Como vocês podem estar vendo aí na tela E pra você ativar os emotes, você vem aqui nas opções Vai em settings, né, ou configurações Aí você vai tá aqui na aba de gráficos Você vai pra aba de controle e desce toda a barra de cursor aqui lá pra baixo pra UI Quando você chegar em UI, você vem aqui no último da lista Que tá escrito emotes Aí você clica aqui e determina algum botão que você quer pra usar, tá Ele vem pré-configurado com as aspas, se eu não me engano Eu coloquei no sinal de menos Aí depois você dá um apply aqui Um aplicar E aí é só você usufruir dos seus emotes Pra quem joga somente o jogo PUBG Nunca deve ter percebido o tamanho do mapa Porque o tamanho do mapa do PUBG é enorme É muito grande mesmo, comparado, por exemplo, com o do Fortnite Que é menor E o nosso novo mapa que vai ser lançado no PUBG O que muita gente tá chamando ele de Savage Savage Aí como está escrito na tela Vai ser um mapa muito menor que os outros dois mapas Vai ser um mapa 4x4, né, 4kmx4km Enquanto os outros mapas são 8x8km Ou seja, 8x8 é 64km E 4x4 é 16km Ou seja, esse novo mapa vai ser 4x menor Que os outros mapas do PUBG Erangel e Miramar Que são os dois jogados atualmente Hoje no PUBG muita gente se incomoda Por não poder escolher o mapa que vai jogar Muita gente se incomoda por não saber Se o mapa que irá jogar vai ser o Erangel ou o Miramar E será que vamos ter alguma opção aí no futuro Que deixe a gente escolher aonde a gente quer jogar? Se você pensou que sim, você está correto Aí como você está vendo na tela O PUBG vai incrementar aí uma opção Pra gente poder escolher aonde a gente quer jogar E isso vai ser muito bom, muito bom mesmo Tem até o mapa Savage ali bloqueado Que você ainda não pode jogar nele, né Porque não tá lançado E sim, eles vão implementar isso no jogo E logo logo a gente vai poder escolher aonde a gente quer jogar Os desenvolvedores de PUBG ainda querem incrementar o sistema de movimentação E o que seria o sistema de movimentação? Quando você entra e sai de um carro Eles querem adicionar animações mais realistas Para combate corpo a corpo Eles também querem adicionar umas ações mais realistas, né Que não seja só aqueles socos e aqueles pulinhos fajutos lá Que nem parece que alguém tá dando um soco de verdade E também ao entrar e sair do veículo, como já falei Eles querem aumentar o realismo também quando você dirige Tanto com mais movimentos claros e alguns sons Enquanto você está dirigindo e dando tiros, sei lá Quando você tá em mais gente dentro do carro E também querem fazer com que a bala consiga penetrar o veículo e os jogadores Como por exemplo, se você está atrás de alguém e alguém dá um tiro nessa pessoa Esse tiro atravesse a pessoa da frente e atinge a pessoa da trás Tanto que aconteça isso também nos carros Para que o tiro consiga atravessar, por exemplo, a lataria do veículo Atravessar uma parte do veículo e dar pouco de dano no jogador Lembrando que isso, eles estão ainda estudando como vão fazer E provavelmente vai lançar nos patch notes aí Como irá funcionar Os desenvolvedores do PUBG também estão prometendo aí Um sistema de jogo personalizado Incluído salvamento pré-definido O que será que eles querem dizer com isso? Será que é um modo campanha? Será que é alguma coisa nova aí? Alguma trilha que você vai seguindo e vai salvando pré-definidamente? Alguma coisa do tipo missões ou sei lá Alguma coisa desse gênero? Bom, não se esquece de deixar aí nos comentários também o que você acha sobre isso E sobre a música Eu sei que esse vídeo pode ter sido um pouco diferente dos demais que vocês estão acostumados no meu canal, galera Mas é muito bom às vezes a gente trocar um pouco do estilo de vídeo E então pra finalizar, eu não poderia deixar de falar do Global Invitational do PUBG Que vai acontecer agora em 2018 Em julho, né? Vai começar em julho agora Dia 25, dia 29 de julho Vai acontecer o campeonato de PUBG global Aí o campeonato mundial de PUBG vai acontecer em Berlim aí Como vocês estão vendo O logo do PUBG E aonde 20 equipes vão jogar Tanto o modo third person Tanto o modo first person Vão ter os dois modos E é isso aí Vamos tentar acompanhar aí Pra ver como é que vai sair aí Como é que vai sair, né? O nosso Brasil Como só tem um time na South America, né? Só vai ter um time aqui na South America Provavelmente vai ser o time do Technoche E Luminosity Gaming Mas eu não vou falar nada sobre isso Porque eu não sei nada muito fundo Mas é isso aí, então Se você gostou desse estilo de vídeo Já vai deixando o seu like Mostra pra todos os seus amigos aí Pra eles saberem e estarem por dentro Sobre o que vai acontecer no PUBG Se inscreve no meu canal Não se esqueça de ver meus outros vídeos de PUBG Aí tem guia de arma Tem guia de movimentação Tem dica Mano, tem coisa sobretudo aí de PUBG Não se esqueça de se inscrever no meu canal E me acompanhar nas redes sociais também Me siga no meu Instagram Me siga no Twitter E é isso aí Um beijão, um abraço Já vou indo Valeu Fui Tchau 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 Tchau